Mas esse é o terror dos bandelas, sucesso com a mulherada Essa menina, ela é doida, não para de se mexer Na pique ela quer subir, na pique ela quer descer Quanto mais eu vou gemendo, o novinho me fode mais Quanto mais eu vou gemendo, o novinho me fode mais Empurra, empurra, empurra que eu sou puto Vai de quando vem de cujo, pele a pele que ela gosta Vai de quarto, vem de coça, o pé na pele que ela gosta Vai só pra dar barrigo, o pé na pele que ela gosta Vai só pra dar barrigo, o pé na pele que ela vai É DJ DK, porra Vem, 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 vem Cê é louco? Essa menina, ela é doida, não para de se mexer Quanto mais eu vou gemendo, o novinho me fode mais Quanto mais eu vou gemendo, o novinho me fode mais Empurra, 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 empurra que eu sou puto Vai de quarto, vem de coça, o pé na pele que ela gosta Vai de quarto, vem de coça, o pé na pele que ela gosta Vai só pra dar barrigo, o pé na pele que ela gosta É DJ DK, porra É DJ DK, porra, empurra, 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 empur